Música Preocupado com a juventude, tomei a atitude, vou falar agora Membro das autoridades, nossa sociedade padece e chora Vivendo de pânico e medo, vendo mais cedo seus filhos ir embora Não entendo tanta violência, tomar confidência já passou na hora Onde está a nossa segurança que deixa as crianças serem assassinadas Com tantos investimentos nos regimentos das crianças armadas Que deixam esses covardes assombrar a cidade nas madrugadas Canta hipótese na televisão, canta exibição e ninguém não faz nada O mau exemplo que vem do poder é o meu parecer pra tanta maldade Sei que isso não justifica mais o que explica tanta crueldade Tanto ladrão de capata roubando a nada e o leite no corpo Rouba o tanto e fica impune, não perde o costume e rouba o fim Música Há dois mil anos atrás, dentro do barabás, um ladrão condenado O governo lavou, o governo lavou as mãos e deixou a nação de um gás ocupado Até hoje nossa sociedade pela maldade paga um pecado Colocaram na rua um ladrão que o nome cristão foi crucificado Presidente, tome a atitude, salve a juventude de um triste final Dando a eles condições de vida mostrando a saída de um mundo infernal Se agir com seriedade, com força e vontade já é um bom sinal Segurança, cultura e trabalho é o melhor atalho pra acabar com o mal Obrigada, obrigada